Aaaaaaah, espera o like Crianças, crianças, para de gritar Olha só, vocês estão tristes, eu sei A galera não deixou o like no vídeo Gente, gente, é o mínimo Vocês tem que deixar esse joinha no vídeo pra criançada ficar feliz, né crianças? E comenta aí embaixo também um monte de emoji legal Agora, olha só, eu tava na piscina e tem três mulheres elementais Três momi long legs Ai gente, por favor, comenta aí cara, a maninha vai ficar triste Gente, olha só, na aventura de hoje eu vou tentar transformar vocês dois em dois bebês aranha elementares E a gente vai apostar a corrida de moto Eu quero, eu quero Nós temos três elementais, um bebê de bicho, um bebê de ferro e um bebê de fogo Pera aí, o bebê de terra é esse do meio O bebê de fogo é esse O bebê de bicho, o que que é bicho? Bicho é aquilo que foi do asfalto, papai Ah, petróleo Yes Se você sabe o que é petróleo, você deve ser muito inteligente Fala, criança Eu acho que você vai se transformar no bebê elemental de balafine, filha Caralho Só que na pão vai ser de fogo e de água, porque chama mais atenção Agora entra aí Vamos entrar nessa jabiraca Vamos de moto, vamos de moto, vamos de moto Vamos de moto Uau, olha, eu tô passando Uhul, está dando pra mim Cadê o bebê de fogo? Cadê o bebê? Ele me contou pra gente como que ele vai transformar a gente Também em alimentares Uhul, tô pra fora, papai Aí, não Uhul Eu vi Nossa O bebê de fichas saiu Agora, olha só, gente Como é que a gente vai fazer pra transformar vocês em dois bebês alimentares, hein? Eu não sei, mas tem que ser seguro, porque eu tenho medo de coisa estranha Eu tive uma ideia Eu vou levar vocês pra Human Labs e vou botar vocês num líquido ácido lático e vocês vão se transformar em elementares Vai ser uma aventura escorpionária Eu tive uma ideia Vamos fazer jump aqui, uhul Uau, sobe aqui, filha Sobe aqui, mamãe Sobe aqui, filha Vamos fechar Filho, eu tô indo pra você no Human Labs Voando de moto Uau, que manobra aí, querida Uau Uau, eu vou cair, eu vou cair Uau Uau Eu tô batendo pelo Cristo Onde minha filha tá? Eu tô indo aqui Uau Uau Quem que tá aqui com o bicho de paraquedas? Uau Uau Ai, ai, ai Eu estou indo direto pra Rio BN Tá, filha, vem logo Vem, 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 filha Ah, perdi Ai, filha Eu tô muito ruim de direção, gente Deixa o seu joinha aí pra eu ficar melhor Vai, filha, sobe aí Peraí, deixa eu ir junto Sobe aí Ih, a menina Ai, meu Deus do céu Vamos embora Nossa, eu tô todo tortão pra esquerda, crianças Olha isso Que manobra incrível Eu duvido que alguém conseguir fazer uma manobra escorpionária igual a essa Gente, nós estamos pedindo like desde o início do vídeo Você já não acha que já deu a ideia, não? Ah, é verdade Mas eu tenho que não lembrar Eu acho muito chato aqueles vídeos que você entra e a pessoa fica enrolando pedindo like Yeah, estamos chegando Quem não viu me passou pra trás, volta ou fica até ver Eu vi um Chegamos, gente Agora nós vamos ter que entrar dentro da Rio Manelab de uma forma escondida pra ninguém ver Senão a polícia vai atrás da gente E a gente vai ter que fazer manobras elementares fugindo da polícia Como que é? Eu acho que eu já tô me tornando elementares Gente, como é que eu vou fazer sem minha teia aqui? Yeah, passei, passei Eu tô pensando em chegar aí, peraí Eu tô pensando em chegar aí, peraí Eu não vou pular aí, peraí Eu tô tentando pular Pula Isso é xixi de dinossauro, podem pular Caramba, crianças, vocês viraram elementares Ah, que droga Olha só, por que você não virou de água? Papai, não sei porque aí tem meio de dinossauro Ah, não, água Olha só Olha só, terra é ruim pra cacete Eu sei, papai Não, terra é o pior elemento que tem Quem que criou terra? É tão ruim que a Mana Gamer teve que trocar o de terra pelo de raio Que é dez vezes melhor Vocês que não percebem isso E aí no meu vídeo, vocês vão virar de terra? Ai, 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 hein Ah, eu vou virar o outro Vou virar o de raio Ah, aquele ali Eu achei que vocês estavam no reverso Meu Deus Será que vai dar certo com o seu irmãozinho? Ah, não Ah, eu também Pula, pula, pula Foge, foge Ele tá se transformando Oxi Ele virou de água de esgoto Tá bom Ah, ele virou de água de esgoto, papai Uou, pera aí Ele é de raio Isso que é Ah, incrível Tigre, Tigre, dá uma dó Eu sou melhor que todos Eu sou melhor que você, papai Ah, é? Então vamos fazer manobras de moto Vamos Eu vou ir por aqui pra ganhar a pequenina com a menina Como será que eu vou arrumar a moto por aqui, hein? Ah, motos Eu vou com o marinho Pai, papai, eu vou com o marinho Por que eu tô sentindo aquele marinho? E eu sou tarde pra quem ganha Vai, filha Agora é a sua vez de aprender Meu Deus Não, não 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 Ai, gente Eu, Spider-Man Me retiro dessa circunstância Eu espero que vocês, meus amiguinhos da vizinhança Tenham gostado dessa aventura Ai, meu Deus Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura Se vocês gostaram, vai deixando o seu joinha Se inscreve no canal Até a próxima brincadeirinha E tchau Tchau